Quando eu te vejo coração Quando eu te vejo coração Quero ser o gosto e te dar prazer Quero ser desejo pra você querer Quando eu te vejo coração Quando eu te vejo coração Quero ser o gosto e te dar prazer Quero ser desejo pra você querer Quero ser o gosto e te dar prazer Quero ser desejo pra você querer O teu olhar me deixa doido de vontade Deixa o coração fogoso Cheio de felicidade Vem pros meus braços Quero ver você mudendo Na folia do desejo No meu fogo derretendo Quando eu te vejo coração E-oh, e-oh, e-oh Quando eu te vejo coração E-oh, e-oh, e-oh Quero ser o gosto e te dar prazer Quero ser desejo pra você querer Quero ser o gosto e te dar prazer Quero ser desejo pra você querer Quando eu te vejo coração E-oh, e-oh, e-oh Quando eu te vejo coração E-oh, e-oh, e-oh Quero ser o gosto e te dar prazer Quero ser desejo pra você querer Quero ser o gosto e te dar prazer Quero ser desejo pra você querer Quando eu te vejo coração E-oh, e-oh, e-oh Quando eu te vejo coração E-oh, e-oh, e-oh Quero ser o gosto e te dar prazer Quero ser desejo pra você querer Quero ser o gosto e te dar prazer Quero ser desejo pra você querer Quando eu te vejo coração E-oh, e-oh, e-oh Quando eu te vejo coração E-oh, e-oh, e-oh Quero ser o gosto e te dar prazer Quero ser desejo pra você querer Quero ser o gosto e te dar prazer Quero ser desejo pra você querer Quero ser o gosto e te dar prazer Quero ser desejo pra você querer Quero ser o gosto e te dar prazer Quero ser desejo pra você querer Quero ser o gosto e te dar prazer Quero ser o gosto e te dar prazer